Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui me ajeitando com esse microfone aqui, que meu microfone fininho não está muito bom não, mas vamos que vamos. Bom, sou o William Silva, esse aqui é o tutorial da música Labareda do Jefferson e Suellen, esse tutorial vocês escolheram, está ruim de eu olhar para frente com esse microfone aqui, vamos ver se assim melhora, pronto. Então, esse é o tutorial da música Labareda do Jefferson e Suellen, essa escolha foi feita por vocês, inscritos do canal, na live que eu fiz ontem de manhã, inclusive eu estou entrando todo dia ao vivo de manhã com um quadro Bom Dia Tecladistas, a gente fica batendo um papo bom. Bom, vocês pediram, aqui está o tutorial, certo? Estou usando aqui um piano, vocês estão vendo que meu piano está meio incrementado aqui, é um piano, ele tem dois pads, ou melhor, esse aqui está com um pad e tem uma guitarra também aqui, para você fazer aquele clima no worship, certo? Bom, vamos lá. Música razoavelmente simples, tá? Então, acredito que vai ser um tutorial até curto, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certo, tá? Bom, não tem introdução, você segura aqui o Dó sostenido menor, tá? E aí já entra cantando, né? Tá vendo? Eu estou usando justamente esse timbre para dar o clima da música, tá? Quais são os acordes? Dó sostenido menor E aí vai fazer de novo, né? Dó sostenido menor E aí vai fazer de novo, né? Dó sostenido menor E aí vai fazer de novo, né? Dó sostenido menor Se você não tiver esse monte de parafernália que eu pus aqui no piano aqui E tiver um piano mais simples, né? Você pode vir na pulsação, tá? Tá vendo? Então, ó, dá para você tocar tranquilo Só fazendo essa caminha aqui, tá? Apesar que na música nem isso tem, né? Eu estou fazendo aqui um Um, dois, ou Um e dois, três e quatro Fazer devagarzinho para você poder ver, ó Um e dois e três e quatro e, beleza? Então, ó Ficar em Jerusalém Até que do alto seja revestido de poder Tá vendo? Dá certinho, tá? Mandarinho o consolador Quando vier, ele dará graça e temor Agora os cachorros estão no estúdio aqui Atrapalhando a minha gravação Pronto, agora que eu já toquei os bichos para fora do estúdio Vamos continuar Então Cadê eu mandarei o consolador E quando vier, ele dará graça e temor Aí agora vai vir a outra parte, tá? A outra parte são, vamos lá Lá maior Uns desistiram Voltaram para casa Lá maior, né? Dó sininho menor Mais 120 Alificaram Quando de repente Mi maior, tá? Ouviu-se o som E dos quatro cantos Si Maior, tá? O vento soprou Beleza? Então vamos pegar essa parte de novo, ó Lá Dó sustenido menor Mi maior Mi maior Si maior Beleza? Pode ser feito daquela forma lá Como eu falei ainda agora, né? Tá vendo? Tá vendo? A segunda parte que é Uns desistiram Outros voltaram para casa Vai ser o quê? Lá Dó sustenido menor Mi maior Mi maior Si maior Beleza? Esse timbre aqui, tá gente? Que eu estou usando É do main stage Que eu montei Para o meu uso próprio, tá? Ainda estou aí avaliando Se eu vou vender, tá? Não estou querendo muito não Porque É uma coisa muito pessoal aqui Que é uma coisa que eu queria fazer Para eu usar, né? Mas Vamos ver aí Tem gente querendo comprar aí Mas eu não passei para ninguém ainda, tá? Eu sampliei tudo Beleza Então fizemos essa parte aqui, né? Uns desistiram Voltaram para casa Mais 120 Ali ficaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos Um vento soprou Aí segura um pouquinho Agora vem a parte do Vem como labaredas de fogo Que vão ser Quatro acordes, tá? Dó sustenido menor Lá maior Mi maior Mi maior Sol sustenido menor Beleza? Aí canta Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Beleza? Repete, né? Vem como labareda Vem como labareda Tal E aí vai ter Uma passagem aqui Tá? Todas as passagens Atenção a essa parte do labareda Já vou te adiantando Que vai ser isso aqui, né? Beleza? Ó, então ó Sobre o dó sustenido menor Vai rolar isso aqui, ó Beleza? Então ó Dó sustenido Ré sustenido Mi Dó sustenido Tá? Só que oitava, ó Ok? Aí no lá Vai ser a mesma coisa, ó Beleza? No Mi Tá? Que pode ser aberto aqui ou fechado Você vai fazer só o Si aqui Oitava, ó E no Dó sustenido O Sol sustenido menor Você vai manter o Si aqui, ó Vamos lá, hein, ó Tá vendo? Beleza? Aí vai vir agora o resto da música, né? Aí vai vir agora aqui, ó Depois desse solo, né? Uns desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Ali ficaram Quando de repente Ouviu-se o som E dos quatro cantos O vento Soprou a mesma coisa, tá? Volta pro derrama Derrama Labaredas de fogo Derrama Labaredas de fogo E pousa Sobre cada um de nós E pousa Sobre cada um de nós Depois Vai vir uma ministração Ou melhor A ministração era antes Desse labareda Aquela ministração que ele faz É exatamente isso, tá? Ele faz a ministração em cima Dessa sequência de acordes Aqui do labaredo de fogo, tá? Depois disso Vai vir A outra parte Que vai ser Vem com teu fogo É, cadê? Reacende a chama Só pro teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Então vai ser Fá sustenido menor Beleza? Dó sustenido menor Mi maior Dá certinho, né? Sol sustenido menor De novo Fá sustenido menor Dó sustenido menor Mi maior Sol sustenido menor Beleza? Aí Agora que vai vir a graça Aqui eu achei esse final legal O Vem com o labaredo de fogo Vai mudar a sequência dos acordes No final, tá? Então eu vou passar pra vocês aqui Então vai vir, ó Dó sustenido menor Vem com o labaredo de fogo Si Vem com o labaredo de fogo Fá sustenido menor E pousa sobre cada um de nós Sol sustenido menor Pousa sobre cada um de nós Repete Vem com o labaredo de fogo Tá? Dó sustenido menor Si Vem com o labaredo de fogo Fá sustenido menor E pousa sobre cada um de nós Sol sustenido menor E pousa sobre cada um de nós Pra finalizar vai ser Lá Vem com o labaredo de fogo Depois si Si maior, tá? Vem com o labaredo de fogo Dó sustenido menor E pousa sobre cada um de nós E depois si E pousa sobre cada um de nós Tá? Cantei meio desafinado, mas é isso E aí acaba nesse si Maior aqui Beleza? Considerações, tá? Pra você não ficar tocando um acorde chapadão Assim, né? Quem é aluno do curso Teve lá o acesso Lá uns dedilhados de worship, né? Então A ideia poderia ser aqui, ó Tônica e terça dos acordes Ou terça e tônica Vem com o labaredo de fogo Vem com o labaredo de fogo Tá vendo? Poderia ser Terça e quinta Vem com o labaredo Quinta e terça, né? Vem com o labaredo de fogo Vem com o labaredo de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Beleza? E aí também poderia ser A terça oitavada, tá? Então você vai pegar Dó sustenido menor A terça é mi, né? Um Ó, tônica, terça e quinta, tá? Então a terça aqui é mi Ó Vem com o labaredo de fogo Vem com o labaredo de fogo Vem com o fon Vem com o labaredo de fogo E pousa sobre cada um de nós Rá, ra, 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 ra Veza? Passou o pitibô aqui atrás, né? Bom, vocês pegaram? Então assim, dá pra fazer várias coisas na música Pra não ficar só tocando o acorde chapadão E ele tá passando aqui de novo Daqui a pouco ele aparece Entendeu? Então é... Cadê aquela parte? Uns desistiram Tá vendo? Se você usar essa ideia da terça oitavada Assim, meu Você faz um arranjo Legal pra caramba, beleza? Aí lá no curso eu explico mais Sobre o encadeamento Nessa ideia do worship Deixa eu ver aqui Tá vendo? Eu consigo fazer vários caminhos Tá vendo? Então eu explico isso aí lá no curso Com mais detalhes, né? Em duas aulas que eu fiz de worship lá Pros alunos VIP, tá bom? Gente, só queria lembrar aqui A cifra dessa música, tá? Que eu escrevi Tá aqui na descrição também, beleza? Temos a apostila com cifras Temos o link do meu curso Pra vocês tornarem alunos E ter acesso a esse material que eu acabei de citar aqui Temos também o e-book Destravando as teclas Link tá na descrição Tem um monte de coisa na descrição aí, tá? Queria mandar um abraço pra todo mundo aí Que participou da live ontem, hoje, né? E vamos manter firme aí Hoje o pessoal tava falando lá Sobre fazer uma playlist Das músicas do Gabriel Guedes Acho que foi o Alok que falou Bom, vamos tá estudando isso aí, tá, pessoal? E vamos fazer Vamos fazer um monte de coisa aí, tá bom? Um abraço pra todos vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau